A paz de Deus aí a todos. Olha a aula como prometido mais cedo a vocês, gente. Essa aula onde eu tô bem cansado, porque terminei a apostila agora há pouco, tá? Mas aí vamos fazer essa belezura de aula aqui para vocês. Da essa apostila de rosas, né? Nunca mais tinha lançado uma apostila de rosas. E aí eu resolvi, tava aqui criando, vendo rosas de verdade, tá, pessoal? E estudando um pouco sobre elas. E aí é que eu decidi fazer essa apostila de rosas mais realistas, mais verdadeiras, né? Já tá dizendo realista, para vocês, tá certo? Para vocês aí que tá iniciando, que outros que já sabem pintar. Então ela tem essa mesclagem. Coloquei ela e você percebe que a rosa realista, né? Ela tem esses sobrecamados de pétala. Ó, começa uma pétala aqui, vem outra aqui, vem aqui e vem. Só que aí você tem, primeira coisa que você tem de ver... Primeiro compartilhar o vídeo, né, gente? Curtir e comentar. Ó, gente, você tem de ver que uma pétala... É, que tem algumas pétalas que elas são independentes. Já outras pétalas dependem de outra, tá? Eu vou falar dessa forma para que vocês entendam. Essa pétala aqui, ela é independente. Por quê? E outra coisa, observa bem logo o seu desenho. Olha o que tá por cima do quê? Esse desenho é esse aqui, ó. Tá, ó? Olha lá. Olha na apostila, gente, né? O quão diferentes são as minhas apostilas de rosas. Olha lá, ó. Toda marcada, cada detalhezinho de luz e sombra. Fica, fica assim, Ju. Eu marco cada detalhe para facilitar para vocês. Olha o desenho, como é bem claro, bem riscado. Tá bom? Ó, eu terminei, gente, essa apostila. Tô bem cansado, terminei de ontem para hoje, tá? Aí eu resolvi fazer essa aulinha para vocês. Querem ver logo a apostila ou já vamos começar aqui? Vamos logo... Deixa eu fazer logo aqui um sombreado e eu já mostro ela para vocês. Quem quiser adquirir a apostila de rosas, custa R$15,90, gente, tá? Ó, esse zap aqui. Deixa eu botar mais aqui embaixo, ó. É esse, esse aqui ou esse? Qualquer um dos dois. Esse aqui fala comigo, esse aqui é minha sobrinha que atende para mim. Já pega aqui o pituar. Vou fazer o destaque e eu mostro ela para vocês. Isso na aula fica muito cansativo e eu já tô cansado. Ó, verde pistache, verdinho pistache, pincel pituar. Eu venho, tá? Fazer o essumado. Vou fazer aqui um essumado. Entre essas folhinhas. Ó. Vendo? Deixa eu colocar aqui. Pode ser qualquer um dos dois apps, gente. Essa apostila tá... Gente, essa apostila... Eu demorei bastante tempo para fazer, mas... Eu mostro já para vocês, vocês vão... Amar ela. Escreva o que eu digo. Ó. E eu venho aqui, tá? Só essumando com esse pituar, leve. Ó. Vendo? Vim aqui. Um pouquinho aqui também. Pronto. Essumado. Já, já eu respondo. Porque eu não tive tempo, gente. Eu tava na fisioterapia, então não respondi ainda vocês aí, tá? Que pediram a apostila. Mas já, já, quando eu terminar aqui a live, eu vou responder todo mundo, tá bom? Porque eu fui pra fisio, eu tava pintando, tava finalizando ela, fisioterapia. Aí acabei ficando bem cansado. Amém, gente. Então agora eu vou mostrar. Fiz aqui o essumado. E vou mostrar ela aqui, pessoal. Ó. Olha que belezura, gente. Ó. Olha que linda, né, pessoal? Essa apostila, ó. Tá vendo? Como ela tá linda, ó. Ó. Olha que linda. Todas são realistas, gente. E todas marcadinhas a sombra bem linda. Gente, olha que belezura de rosa. Já no tamanho, eu imprimi ela e desenhei ela aqui, tá? Ela vai em PDF pra vocês. Porém, eu imprimi ela pra ver se o tamanho tava um bom tamanho, tá, gente? Ó. Ó, o tamanho tá ótimo. Não precisa ampliar nem na A3, né? Essa folha A4 mesmo. Tá certo, ó? Olha que beleza. Pipa aqui, gente. Que coisa linda, né? Até o desenho já tá lindo. Ó. Olha outra, gente. Que delícia de rosas. Gente, olha quanta rosa. Ó. Você vir e terminar de pintar vai ser o ano quase todo, gente. Todas diferentes. Não tem nenhuma repetida. Olha que belezura. Não tá uma beleza, gente, essa apostila? Essa aqui é a minha preferida. É essa. Essa aqui é a minha que eu amei. Essa rosa, gente. Isso aqui tá lindo demais. Tá bom? Então, gente, quem quiser adquirir, tá? Só chamar aqui no zap o valor. Vocês já sabem o valor das minhas apostilas, né? Que é 15... Essa tá 15,99. Ó. E vamos aqui para as folhinhas. Já vamos pintar. Folhinha. Vou pegar verde... Folha. 15,99. Tá bom? 15,99 reais. E você recebe ela na hora aí, por e-mail ou pelo zap. Já em PDF, no tamanho exato. Não é obrigado a imprimir tudo, né, gente? A pessoa imprime em uma ou duas. Ó. Eu vou botar aqui e já já eu tiro, tá, gente? Só para vocês... Tá vendo aí o zap. Envergar assim. Enquanto a gente faz as folhinhas. Ó. Verde... Verde e folha, tá bom? Estou preenchendo elas aqui. Para a gente trabalhar logo as folhas. Passo em todas, pessoal. Tirar aqui. Essa eu lancei agora, gente. É a apostila agora, tá? Hoje é... Hoje é 21. Eu lancei... Eu acabei de fazer ela, aliás. Eu terminei de fazer ela agora, tá? Como eu disse a vocês, estou bem cansado. Porque hoje eu fui para fisioterapia. Né? E terminei a apostila já tarde. Dois dias para fazer essa apostila. Mas aí eu tenho prometido a vocês a live. Eu digo, não. Vou ter... Vou ter de cumprir. Senão o pessoal vai... Ai, Deus. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar a nossa para cá. E agora você vai pegar aí... Tá bom? Verde pinheiro. Verde pinheiro. Tá bom? E um pincel número 12. Para fazer aí essas folhinhas. Verde pinheiro. Eu venho contornar toda ela, gente. E jogar para dentro. Contorne. E você joga puxando, ó. Para dentro. Do outro lado. Contorno. E puxo para dentro. Ó. Varre para dentro, gente. Simples. Pego aqui. Puxo para dentro. Folhinha linda e simples. Faço logo todas. Deixa eu puxar para cá para vocês verem. Gente, quem perder a aula ou quem quiser assistir novamente ou assistir aulas novas, não esquece de ir no meu canal Pintando com Alegria, gente. Tá bom? Meu canal recheado de aula. Vocês já sabem, né? O meu canal lá é aula todo dia. Vem puxando. Ó. Certo? Fizemos aí todas as folhas. E agora, pessoal, a gente vai fazer um trabalho de iluminação. Apesar da gente trabalhar com iluminação nessa folha. Tá bom? Apesar da gente iluminar essa folha. Apesar da gente iluminar ela com branco. A gente não vai deixar ele visível. Então, eu uso o branco com cautela. Obrigado a todos que estão curtindo, que estão compartilhando. Deixa eu tentar. Deixa eu subir só aqui um pouquinho a imagem. Ó. Ficou melhor, né, gente? Aqui. Isso. Ficou melhor. Dá pra vocês verem melhor. Peguei aqui o branco. Ó. Peguei branco. Pontinha de branco. E eu venho, ó. De um lado, do outro, do outro. De todos os lados. Porém, eu não quero esse branco, ó. Tão vivo. Eu faço isso. Passo, ó. E volto. Apagando ele. Ó. Eu quero só o efeito dele. Tá vendo? Eu quero aí só o efeito desse branco. Ó. Ó. Vou apagando, tá? Olha como a folha vai ficando bonitinha. Vou. Apagando. De um lado e do outro. Tô usando o branco. E apagando, ó. Fica só esse efeito. Ó. Volto limpando. E aí, gente, você pode pegar um pincel pequenininho. Esse risco eu acabei de criar, tá? É da nova apostila de rosas realista para iniciantes. Aliás, pra quem sabe, também pra quem tá iniciando, né? É da minha nova apostila, tá certo? Ó. Pego aqui. Ó. Faço aí a linha do meio. Se você quiser, você pode puxar, ó. Entre eles. Entre essas partes brancas, ó. Você pode puxar também as vírgulaszinhas, ó. Para um lado, para o outro. Pincel pequenininho, número 2 ou 0. E aí você puxa para um lado e para o outro. A gente ainda tá pintando a de pássaro, né, gente? Mas aí eu já lancei essa de rosa. A gente vai pintar ambas. Olha aí. Linda, né? As solinhas. Ó, gente. Essa aqui... Deixa eu mostrar. Só o pessoal que tá chegando agora, gente. É dessa apostila de rosas, ó. Postila nova de rosa que eu acabei de lançar agora. Dia 21. Tá? Rosas lindas, ó. Dia 21. Hoje é 21 do 3. Ó. Tá vendo? É muita rosa. Muita belezura. Tudo marcadinho. A sombra, ó. Que linda, gente. Tudo marcadinho. Ó. Rosas inéditas, tá, gente? Vocês nunca viram. Ó. Olha lá, gente. É muita rosa, ó. São 14. Tá bom? Ainda tem mais. Ó. E a gente tá pintando essa aqui. Toda marcadinha assim a sombra. Pelo zapo por e-mail, tá? Porém, já vem naquele tamanho, né? No tamanho exato. Quem quiser adquirir, ó, tem de chamar aí. Ou nesse aqui que você fala comigo, ou esse aqui que você fala com a minha sobrinha e ela vai vender do mesmo jeito. Tá bom? Qualquer um dos dois zap. Vamos lá pintar ela agora. Já vamos para ela. No início da aula, eu comecei a falar que você observem bem o risco, porque tem pétalas independente e tem pétalas que dependem de outras pétalas. Por exemplo, essa pétala aqui, ela tá independente, ó. Eu posso tirar ela aqui da rosa, apagar e ela não vai fazer falta, tá? Ela não vai fazer falta. Por quê? Porque ela não tá por cima de nenhuma. Tá bom? Dona Vera consegue sim, Dona Vera Amaral. Consegue que ela tá bem explícita, tá? Ela tá bem explícita, essa postila. Bem marcadinha a sombra. Tem de tentar, né? Não custa nada tentar. Ó. Então, essa aqui, se eu tirar essa pétala, né? Se eu tirar ela, não vai fazer falta. Porém, essa aqui, ela tá em cima dessa. Perceberam? Essa pétala aqui, depende que eu pinte primeiro essa. Tá vendo que ela aqui tá em cima dessa? Então, o que é que eu faço? Peguei aqui o... Eu vou pintar ela de flamingo. Pode ser o rosa chá. Chama no zap, tá, gente? Não adianta dizer quero e não chamar no zap. Tá bom, Dona Gina? Chama no zap, fia, tá? Por favor. Chama aqui, ó. Só chamando um zap lá. Minha conterrânea de Maceió, um abraço. Deus abençoe aí a todos que estão assistindo, tá, gente? Paz de Deus aí a todos. Ó. Então, eu pinto primeiro essa de baixo. A partir do momento que eu pinto a de baixo, eu já libero ela. Ó, perceberam que ela agora não tá por cima de nada? Ó. Eu vou ensinar com calma essa flor. Ela demora, gente. Porque é bem detalhista. Vamos lá. Ó, preencho. Preenchei, não tem segredo. Vou ver. Vamos ver aqui se tem mais alguma pétala. Deixa eu tirar esse número, tá, gente? Aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma pétala. Deixa eu colocar ela de cabeça pra baixo aqui, ó. Que dá pra ver, ó. Tá, ó. De que tá de cabeça pra baixo. Ó, oito, dois. Taraná, taraná. Vamos ver. Essa aqui, não. Essa aqui tá por cima dessa. Essa tá por cima dessa. Vamos tentar pintar essa. Ah, essa aqui, ó. Tá por cima dessa. Então, eu não posso pintar mais nenhuma pétala. Só essa. Tá bom? Já, já eu vou responder todo mundo, gente. Tá bom? Então, eu pego agora a sombra. Aí é que tá. Aí é que vocês se atrapalham. Aonde vai a sombra? O professor me falou que a primeira sombra é embaixo da pétala. Aonde é a pétala? E o pé da pétala? Embaixo. A pétala tá embaixo aonde? Observem aí, ó. Vão observando pra gente estar trabalhando essa aula que vocês tirem essas dúvidas pertinentes. Ó. O pé da pétala não é aqui? Você já faz isso, ó. Ponta do pincel. Pega um pincel pequeno. Ó. Já fiz isso. Limpa o pincel no pano. E dou aquela limpada. Vermelho profundo. Tá, gente? Usei. Vamos lá. Repetindo. Eu tô trabalhando aqui com flamingo. Vermelho profundo. Tá certo? E para luz, eu vou usar a cor rostinho de boneca. Gente, parece que estão derrubando aqui o prédio. Ó. E aí, gente? Como tá aqui na apostila, e quem não tem também, eu vou ensinar, ó. A gente tá nessa pétala aqui. Percebam que aqui já tá marcada essa sombra. E tá marcada essa outra sombra, porque essa pétala aqui, tá vendo, Érica Medeiros? Essa pétala, Érica, tá dobrando aqui na frente. Quando ela tá dobrando assim, como é que dobra algo? Colocando um pouquinho de sombra, fia, ó. Você vem aqui, tá? Com calma. Ó. Pcel pequeno. Pega o pcel pequeno. E aí você coloca a sombra. Já tá aqui na apostila, ó. Tá vendo? Eu marco cada sombra. Essa é a apostila nova de março, tá? Abril, aliás. Já é de abril. Olha aí. Dobrou ou não dobrou? Dobrou. Não é isso, ó. Ela dobrou aqui pra baixo, ó. Ela tá com esse efeito, ó. Você coloca aqui a sombra e vem limpando, ó. Leve. E ela tá com esse efeito de dobradura. Agora a gente precisa de uma luz. Ó. A luz, gente. Só de você olhar no gráfico, você já percebe que aqui no meio, ela tá necessitando de uma luz. Né, ó. Pra dar aquele volume gordinho aqui. Entenderam? Tão entendendo, gente? Tão entendendo, né, pessoal? A aula vai ficar gravada lá no meu canal, no YouTube. Olha lá. Então eu pego aqui, rostinho de boneca, que é um rosinha. Pode ser um rosa bebê, pode ser tutti-frutti. Ó. Passei. Ó. Passei e venho aqui. E a... Por quê? Porque aqui não tem sombra, né, gente? Eu tô passando branco. Pra vocês entenderem onde é a luz, é onde não tem a sombra, ó. Onde não tem a sombra, eu venho aqui. Passo ele. Dou aquela varridinha, ó. Pronto. Tá aí, gente. Gente, a pétala já tá feita, ó. Fazendo oposição à sombra. Contrariando a sombra. Olha lá. Entenderam? Entenderam? Que benção. Quem chegou atrasado, gente, depois a aula vai tá lá. E a gente tá iniciando agora. Depois vai tá lá no meu canal, tá bom? Gente, compre a apostila também, gente. Ela ajuda muito. Não é só pra vender, não. Vendo porque é o ganha-pão, né? A gente tem que viver do suor da pessoa. Passei mais... Juro por Deus, gente. Eu passei mais de 10 horas pra fazer essa apostila. De ontem, de manhã, né? Vocês viram que eu postei aí. Que eu tava fazendo ela. Mesmo doente. Cheguei tão dolorido ontem. Tão cansado do médico. Amanhã tem outra luta lá no médico. Mas trabalhar, né, gente? Se não, quem bota... Quem dá comida? A pessoa. Né, gente? A pessoa só tem Deus pela pessoa. Mas continuando aqui. Respirar aqui um pouquinho. Peguei aqui a minha cor. Ó, gente. E outra dica. Como é que a gente trabalha na pintura? Entenderam agora? Só de mostrar isso. A imagem não já fala? Não já tá falando aqui como é que a gente trabalha na pintura? Porque o pessoal perguntava pra sua apostila tem guia de cores. Gente, precisa guia de cores? Pega uma base, que é uma cor do meio, por exemplo. Peguei aqui o amarelo, professor. O que é que você tem de fazer pra encontrar uma sombra? Pegar uma cor dos amarelos que seja mais escuro que o amarelo. Não é a sombra do amarelo? Uma coisa amarela, quando tá com sombra, que cor fica? Amarelo escuro. Uma cor azul. Por exemplo, uma cor azul. Quando ela tá escura, que cor ela fica? Azul mais escuro. Então, se eu quero a sombra desse azul, eu pego um azul mais escuro do que ele, ó. Peguei o azul marinho e peguei esse azul. Ah, professor, mas agora eu não sei qual é a luz. Gente, aí também já é, né, gente? Qual é a luz do azul? Um azul mais claro. Ou eu posso pegar um pouquinho do branco e misturar com esse azul. Entenderam agora, gente? Deu pra entender, né? Pronto, eu pego um azul, ó, mais claro. Eu tô tirando essas dúvidas, que eu tô pegando no pé de vocês, nessa tecla, tá? É até repetitivo, porque é a dúvida que vocês chegam lá no meu zap e perguntam, tá? Azul mais claro. Então, o que eu fiz? Um degradê de cores. Peguei uma cor meio, uma cor pra cima, pra clarear, e uma cor pra escurecer. Entenderam? O amarelo. Eu pego aqui, ó, siena, que é um amarelo também, não deixa de ser um amarelo, né? Não tá vendo aqui que é, né? Não tá aquele amarelão. Amarelo mais escuro. Peguei um amarelo mais claro. Ó, degradê. Entenderam? Entenderam, não foi, gente? Pronto, vamos lá. Então, aqui tá o meu degradê, minha paleta de cores pra rosa. Não precisa ser duzentas cores, não, gente. A menos, ó, por exemplo, tem outro exemplo aí. Presta atenção. Professor, eu queria abaixar mais aqui, ó. Eu ainda achei que essa sombra, ela não deixou tão baixo. Professor, tem uma sombra, além dessa sombra? Tá? Pra o pessoal aí que já pinta e tudo. Tem. E aí, você pega a sombra agora de qual? Do vermelho. Qual é a sombra do vermelho? Qual a cor mais escura que o vermelho que parece com o vermelho? Qual é? Vinho. Ó, vinho. Pera aí, gente. Só um segundinho, tá? Gente, é muita fala, porque é isso que eu quero que vocês aprendam. Não quero só pintar. Eu quero que vocês entendam toda a pintura. Não é só essa pintura. Também não é só pra vender a apostila. Eu quero que vocês aprendam a pintar de uma tudo. Ó, vinho. Ah, Brunson, vamos ver se dá certo? Vai. Por que vai dar certo? Porque você não passou aqui o vermelho pro fundo. Então, se você quiser passar, ó. Vamos deixar aqui mais fundo, ó. Deixa eu limpar aqui o pincel, gente. Parece que tá molhado. Ó. Ó. Se eu quiser, se quiser, gente, tá? Deixar aqui mais fundo ainda, você poderia vir com a skin aí do vinho. Ficou mais escuro? Ficou? Limpa pincel. Dá sempre essa varrida com o pincel limpo, ó. Não ficou mais escuro, gente? Não ficou mais profundo? Mas aí não precisa. Eu vou trabalhar só com as três tintas ali, tá bom? É só pra vocês entenderem mesmo. Continuando aqui. Qual a pétala que soltou agora? Eu vou ver agora, gente. Eu vou pedir aí também pra vocês interagirem nessa aula. Ó. Vou marcar aqui três pétalas que eu vou pintar. Vamos lá. Deixa eu botar aqui... É... Eu vou botar aqui X. Vou botar aqui bola. E vou botar aqui quadrado. Qual das pétalas se soltou agora? Aqui é o zap pra quem quiser aí, tá, gente? Tá pedindo aí a apostila. Essa apostila de rosas realista para iniciantes. Gente, pode comentar. Tá? Vou comentando aí. Qual pétala se soltou? Essa, essa ou essa? Qual delas eu posso ir pintar ela agora? Que ela não tá por cima de nenhuma pétala. Vamos lá. E aí? Vocês sabem? Será se é o X? Será se é a bola? Será se é o quadrado? Respondendo aqui, tá, gente? Indaguei aí a pergunta. E agora eu vou arguiçar, né? Eu vou fazer a resposta. A pétala que estava por cima dessa era essa. Ó, não tava aqui por cima? Só que a pétala pintada, presta atenção. A pétala que você pintou, ela já não conta mais. Ela não faz de conta. Então, essa pétala você já eliminou. Você já pintou? Então, ela já era. Ela já não conta mais. Essa pétala agora tá em cima de qual? Essa pétala tá em cima de qual? Tá em cima de mais alguma? Tente chamar no... 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 No zap, tá, gente? Ó, ela tava em cima dessa. Ela agora não tá... Ó, apagando essa. Deixa eu apagar aqui. Pegar aqui essa coisa aqui, ó. Apaguei. Ela agora tá liberta. Tá vendo? Então, essa aqui. Agora vamos ver as outras. Essa, ó. Essa, além de ter esse pedaço de pétala aqui, que vem aqui por cima. Né, ó. Tá vendo? Tem esse pedaço de pétala que tá aqui por cima. Ela tá uma parte aqui por baixo, ó. Mas o resto tá aqui por cima. Essa outra. Não tem... Ó, como é que eu sei? Segue o desenho, gente, ó. Pega o seu lápis e vem. Cheguei aqui. Essa parte dessa rosa tá cobrindo essa pétala. Né, isso? Então, essa aqui é a pétala que tá sozinha. E aí, vamos. Peguei aqui. Eu já descobri, professor. Já sei que é agora o quadrado. Eu vou preencher ela. Ó. Preencher ela. Venho aqui. E preencho ela. Aqui, ó. Só preencher. Flamingo é essa cor, tá, gente? Repetindo. Flamingo pode ser o rosa chá. Eles são bem próximos do rosa chá. Olha lá. Viram? Sombra. Quem tem já a postila... Ninguém tem ainda, tá, gente? Que eu terminei ela agora. Vou já atender vocês. Ó. Olha lá. Explicando também no desenho. O desenho é muito importante, tá, pessoal? Primeira sombra. Pé de pétala. E por que tem essa sombra aqui, professor? Na ponta. Porque o senhor colocou aqui essa sombra na ponta dessa rosa. Por quê? Porque ela tá dobrando. Só que aqui já tem um caso especial. E aí eu vou explicar agora aqui, na prática. Vamos lá. Primeiro, não se preocupe. Gente, não tenta fazer tudo de uma vez. Vai por partes. E aí é bom você já ter nas minhas aulas... Essa aula vai ficar gravada lá no meu canal, no YouTube, pintando com alegria. É bom você ter um caderninho. Pra você fazer um esbocinho de uma pétala e vai anotando. Ó. Peguei o vermelho profundo. O professor disse que a primeira pétala é aqui. Aí você pega aqui, ó. O pontinho do pincel, gente. Não tem segredo, ó. Hum. Vem andando. Vem andando. Passei. Sempre pega aqui um pedacinho. Limpa. E a gente volta a fazer o quê? A gente volta a varrer isso aqui, ó. Não é varrer o pé. É varrer aqui, ó. Varrer, ó. Separou das de cima. Ok. E agora, gente? Ela ficou aquilo chapadona. Ficou chapadona, né? Ó. Perceberam como ela ficou compridona aqui, chapada? Não é isso? Percebam que ela ficou chapada, compridona aquilo. Estirada. Não ficou com vida de pétala. Por isso que eu cheguei aqui. Eu quero dobrar essa ponta dessa pétala. Se você quer dobrar algo para baixo, você vai colocar um pouquinho de sombra. Só. E olha aqui também, gente. Pra vocês entenderem também, ó. Que eu marquei. Eu fui tracejando. Essas traças são sombra. Eu fui tracejando e parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque embaixo já tem sombra. E não pode ter sombra em cima e sombra embaixo. Senão vai ficar a mesma altura. Entendeu? Então, ó. Eu paro aqui. Eu parei aqui porque aqui embaixo já tem a sombra. Olha bem. Parei aqui. Porque aqui embaixo já tem sombra. Então eu não posso vir aqui com sombra por cima. Senão vai ficar baixo também. Entendeu? Então a minha sombra aqui. Nesse caso que tem sombra embaixo. Eu só posso vir até aqui. Ó. Posso vir até aqui. Entenderam também, né, gente? Porque aqui já tem sombra embaixo. Se tem sombra embaixo, você não pode botar sombra na pétala de cima. No bico em cima. Não pode envergar o bico de cima. Caso queira envergar o bico em cima. Em cima aqui, ó. Você dá uma distancinha. Ó. E bota. Dei o que? Uma distância. Deixei aqui esse pedacinho. Esse biquinho. Ó. Sem sombra. E eu venho varrer, ó. Tá vendo? Por quê? E esse biquinho que ficou? Vai ser o quê? O biquinho aqui que ficou, gente. Ó. Esse bilisquinho aqui. Que ficou. Branco. Vai ser o quê? Luz. Então eu pego aí um pincel pequeno. Ó. Pego um pincel pequeno. E aqui. Por quê? Porque embaixo tem minha sombra. Então eu não posso ir com sombra. Nessa parte de cima. Eu venho com um pouquinho de luz. Ó. Então eu pego aqui. E separo. Né? A luz não faz briga. Não faz oposição. Ó. Então você coloca. Pega um pincel menor. Deixa eu organizar mais. Que ela apaga, tá, gente? Essa sombra. Essa luz, ela... Ó. E você vai mesclando. Ó. Fica bem unido. Ó. Olha aí. Então eu pego aqui. Entenderam? E agora é normal. Pega o rostinho de boneca. Ó. Venho aqui. Fazer o efeito dela normal. Aonde não foi, ó. Aonde não foi sombra. Eu venho com ele. Depois eu vou ensinar a dar brilho seco. Tá, gente? Saiam da aula não. Pra dar o volume aí da pétala. E aqui unir também. Tá? Deixa tudo unido. Ó. Perceba que aqui apaga um pouco o rostinho de boneca. Tá? E se você quiser dar um retoque, ó. Quando secar um pouquinho. Você pode já dar esse retoque, ó. Onde você passou a luz. Tá vendo, ó. Porque ela baixa um pouquinho, né, gente? É uma corzinha rosinha. Ela vai e fica um pouquinho fraca. E sempre varrendo. Ó. A pétala ficou com o volume aqui. E com a pontinha dobrada. Não é isso? Vamos continuar. E agora, gente? Ó, gente. Quem quiser adquirir. Tá? Chama no zap. Pessoal, qual pétala se soltou? A bola, né? Perceberam que a bola agora tá solta? Já soltamos outra pétala. Quando você pita uma, já vai soltando outra. Ela tava em cima dessa. Essa já não conta mais. Essa aqui, a gente já pode apagar ela aqui. Então, a gente já soltou. Só tem agora esse pedaço de flor. Pego aqui. E venho. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. E com essas apostilas, é muito bom. Ah, é só porque o Brunson quer vender? Não, gente. Vocês estão vendo aí que é do mesmo jeito. A apostila tá do jeito que eu tô explicando. Né? Ó. Aí você só pegou aqui a sua apostila, gente. Ó. Gente, essa apostila, mais uma vez aqui, ó. A apostila vem com 14 rosas realistas. Assim, toda marcada a sombra. Deixa eu ir passando aqui, ó. Gente, é muita rosa. Gente, é cada uma mais linda. Todas inéditas. Olha que é essa. Que a outra. Ó. Olha que linda. Tudo no tamanho real. Tamanho A4. Né? São 14. Quem quiser, gente. Custa 15,90. Só chamar qualquer um desse zap. Tá bom? Ó. A gente tá nessa pétala. Ela só tem sombra embaixo, no pé da pétala. Então, mais fácil ainda. Rosa, ela só tem aqui, ó. Então, eu venho. Sempre essas pétalas, gente. É bom você dar uma entradinha. Quando a pétala for muito longa, ó. Você dá uma entradinha, tá? Uma subida. Coloca a sombra um pouquinho mais subindo. Pra dar esse volume. Ó. Chega aqui dessa leveza, ó. Chega nessas pétalas assim, que tem essa pontinha. Você dá essa subidinha, ó. Assim. Tá? Mesmo que não tenha no gráfico, você dá essa subida. Pra dar essa viradinha. Ó. E eu venho aqui. Pé de pétala. O professor falou que tem sombra. Marco. Ó. Marco aqui. Limpo o pincel. Uma noite abençoada. Todos. Tudo bem, gente? Paz Deus aí, né? Ó. Pronto. Viram a diferença só desse cortezinho? Né? Não já dá uma diferença? Chama no zap, gente. Quem quiser tem que chamar no zap, tá, filho? Chama no zap, por favor. Ó. E aí eu venho agora na ponta. Né? Vem aqui na ponta. Essa aqui não tinha... Gente, deixa eu só recapitular. Essa tá na ponta porque aqui, essas aqui, tinha sombra na ponta. Só que essa não tem sombra na ponta. Se a pétala não tiver... Observação. Se a pétala não tiver sombra na ponta, não for dobrada igual tá essa, ela vai luz. Tá? Se a sombra não tiver... Não tiver sombra na ponta, ela recebe a luz. Por isso que essa, ó. Aí você vem e dá aquela entradinha, gente, ó. Uma dancinha na pétala que ela não tá fazendo essa volta. Você dá essa dancinha, ó. Tá? Dá aqui uma dancinha pra dar um efeito. Tá bom? Tira aqui esse relevo. Olha que lindo, ó. Ó. Você vai dançando conforme a pétala tá dançando, ó. Ela não tá dançando aqui, né, ó. Voltando, ó. Então você bota e vem dançando. Seguindo ela. Tá bom? Pra não ficar aquilo reto. Ó. Vem dançando aqui, ó. Dançando, ó. Aí você dá aquela entradinha, ó. Eu venho seguindo. Tá? Aqui essa dancinha. Olha lá. Aqui ela não deu essa entradinha. Então a gente dá também com um pouquinho de luz. Ó. Limpando. Terminamos aí. Agora a gente vai pintar aqui essa parte do X. Para ir soltando essa. Tá? Ó. Soltando aqui essa pétala de cima. Então a gente pinta logo aqui. Essa parte aqui do X. Tá bom? E você dá esse somado aqui. Pega a sombra. E já provoca a sombra dela, gente. Pra soltar essa pétala de cima. Porque eu não posso pintar ela toda, professor. Porque ela tá com essa parte em cima desse restante. Ó. Olha lá. E aí a gente sobe continuando. Ó. Flamingo. Vamos agora pra essa. Ó. Gente, já, já. Só terminar aqui a live. Tá bom? Eu vou estar respondendo vocês todos. Em nome de Jesus. Deitar ali pra descansar um pouquinho os pés. Que eu ainda não parei hoje. Né, gente? Vou estar aqui, ó. Desculpa. Fui pra físio. Depois já fiz a terapia. Amanhã tem o médico. Mais raio-x. E eu achando que eu já seria... Já ia pra casa. Mas amanhã ainda tem raio-x, gente. Ó. Vendo aí. Limpo o pincel. Pego aqui a sombra. E já vem aqui, ó. No pezinho da pétala. Tá? Na postila também já tá marcado, ó. Sombra aqui no pé da pétala. Que é essa pétala, ó. Então a gente passa, né? Todo pé de pétala tem sombra. Ó. Por que essa sombra não continua? Porque nessa aqui de baixo já tem sombra. Então se você tem sombra embaixo. Você respeita a sombra de baixo. E você não vai até ela. Tá? Ó. Vem aqui colocando sombra. Né? Separando, gente. Todo pé de pétala tem sombra. Ó. Vermelho profundo. Vem aqui fazendo essa volta. Limpando. Pétala grandona, né? Gente. Ó. E aí eu pego a minha luz. Rostinho de boneca, ó. E venho clarear a ponta. Gente, obrigado a todos que estão compartilhando. Que estão curtindo aí. Tá? A aula. Eu vou postar ela lá no meu canal. Ó. Dou aquelas entradinhas. Rostinho de boneca. Você vem fazendo o formato. Da pétala. Pétala grande. Tá vendo? Vamos continuando. Ó. Ó. Preencher agora, gente. Ó. Essas beiradinhas. Você sempre vai deixar elas. Quando tiver... É. Quando você tiver assim. Que tiver afunilando. Deixa essas beiradinhas para o final. Ela sempre vai ser o final. Ó. E aí você já vem para esses meios apertados. Ó. Tá vendo? Esses meios. Pode preencher eles, ó. E aí vai dar mais uma clareza. Vai dar aquela aliviada na rosa. Vendo aí? Ainda tem aqui, ó. Esse pequenininho, ó. E aí você vê que ela já deu aí. Né? Uma. Aliviada. As cores é... Flamingo. Para a sombra. Vermelho profundo. E para a luz. Rostinho de boneca. Ó, gente. Como a área é pequena. Você pega um pincel menor. Embaixo dessas aurelinhas. Como você está vendo aqui, ó. As aurelinhas ficam tudo em branco, ó. Embaixo das aurelinhas. E em cima tem sombra, gente. Ó. Em cima. E embaixo. Ó. Então aqui você pega a sombra, ó. E coloca aqui embaixo das aurelinhas. E em cima delas. Tem sombra. Tá? Essas beiradinhas, gente. As aurelinhas que eu falo são essas beirais da rosa. Ó. Coloca aqui as sombras. De todas elas. De todas elas. Já saio aqui colocando, ó. Vem de baixo e em cima. Vem de baixo e em cima. Embaixo. E em cima. Ó. Embaixo e em cima aqui também, ó. De todas elas. Tá vendo? E aí, gente. Você já, bem dizer, terminou a sua rosa. Certo? Depois de pintar esses meios, ela fica quase pronta, ó. Olha lá. Embaixo de todas elas. Embaixo dessas aurelinhas. Desses beiralzinhos. E em cima, sombra. Embaixo e em cima. Tá? Vem aqui. Embaixo dos beirais. Né? Que eu chamo de aurelinha. Na apostila já tá marcada. Quem for adquirir, gente. É a apostila de rosas realista, ó. E esse, ó. Tá vendo aí? Ah, professor. E a luz dessa? E aí, gente. Aonde vai a luz? Só de olhar. Já dá pra você perceber aí. Onde vai a luz? Aonde vai a luz? Aonde não foi a sombra, gente. Né? Essa parte aqui. Que não foi sombra. É onde vai a luz. Coloca um pouquinho, ó. Aqui. Para separar da sombra de baixo. Tá? Cada detalhezinho, gente. Você vem com calma. Só ir com calma que você consegue sim, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Dá aquela mescladinha. Ó. Né? Aqui não foi sombra. Aonde não foi sombra. Vai ter de luz. E eu venho. Tinta na pontinha do pincel pequenininho. Pega aí o pincel pequeno que você tiver, ó. E vem. Olha lá. Em tudo. Vem colocando um pouquinho. Ó. Aqui também, né? Aqui um pouquinho. Olha lá, gente. Eita, faltou ainda, gente. Faltou, ó. Faltou esse meio aqui, ó. Tá vendo aí? Cada detalhezinho. Gente, agora vamos pegar aqui novamente. Pegar o pincel. Amaiou um pouquinho. E vamos aí preencher, gente. Tem essa parte aqui. Tá vendo que tá por baixo igual essa? Que a gente vai ter de pintar. Essa aqui agora não tá por cima de mais ninguém. A gente também já pode finalizar ela. Ó. Pega o flamingo. Vamos pintar agora essas partes que estão por baixo, tá? Tipo essa, ó. Tipo essa parte e essa. As que estão por baixo. Ó. Já dou aqui uma ensumada. Tá vendo, gente? É cada pecinha, pessoal. É paciência. E uma peça de cada vez. Tá bom? Uma peça de cada vez. Uma peça de cada vez. Ó. Esse parte que tá por baixo. Tá vendo como fica fácil agora? Né? Fica só os beirais. Ó, gente. Tá vendo? Ó. Outro beiral aqui. E ela vai se formando. É a magia da pintura, né, gente? Pessoal, vocês já votaram também. Viram aí na minha página, tá? Eu coloquei aí o link pra vocês. Peço humildemente a vocês. Que acompanham o meu trabalho. Que gostam do meu trabalho. Para votar em mim também, né? Já tava esquecendo de pedir o voto de vocês. Para melhor artesão do ano, tá bom? Vou deixar o link novamente aí na página. Quem puder votar é simples, tá? Só preencher os dados. E votar. Só pode votar uma vez, tá, gente? Não pode votar mais de uma. Cada pessoa só pode um voto. Vamos entregar na mão de Deus. Quem sabe, né? A gente ganha aí mais essa vitória, né? Ó. E sombra? Peguei aqui a sombra e luz, gente. Ela funciona só isso, ó. Posso retocar aqui a sombra, ó. Aqui por baixo. Mesmo já tendo a luz ali, ó. Eu posso aqui dar uma retocada, tá bom? E aqui, gente? Vai deixar essa pétala assim ou vamos dar uma envergada? Se eu for envergar ela, como é que eu vou envergar? Se embaixo o senhor falou que sombra não pode bater em sombra, ó, gente. Pode retocar aqui essa sombra, tá, ó. Caso você queira caprichar mais, você pode vir aqui com calma e dando aí uma retocada, uma definição. Ah, professor, aí não tem como. Tem, gente. É só a gente não passar na pontinha, né, ó. Dá uma subida mais um pouco, ó. Não passa na ponta, né? Como eu expliquei pra vocês. Porque tem sombra embaixo. Então, a gente deixa um beiralzinho, tá? Sobe mais um pouquinho para poder colocar, ó. Sombra. Tá, ó. Tá vendo aí? Tá vendo? Essa aqui é a mesma coisa, ó. Porque embaixo já tem sombra, gente, ó. Já tem a sombra dessa pétala de baixo. É por isso que eu não venho agora para o beiral, né? Essas pétalas de cima, ó. Eu não venho mais até a beiradinha embaixo. Tá, ó. Eu tenho de ter esse cuidado, ó. Então, eu venho até e deixo um pouquinho branco. Dou a envergadinha, porém, não na ponta de baixo. Né, ó. Não embaixo aqui, ó. Bem na beiralzinho. Eu subo um pouquinho, ó. Dá o mesmo efeito, ó. Mas aí eu tenho cautela para não chegar totalmente no biquinho embaixo. E venho fumaçando, gente. Só isso fumaçando, ó. Ela enverga um pouquinho, porém, o bico continua branco. Né, continua, ó. E aí a gente vem aqui, ó. Aqui embaixo, tudo que está por baixo recebe sombra. Coloca aqui um pouquinho de sombra. Né? Coloco essa sombra aqui, ó. Do pé da pétala, né? Do que está por baixo. E você vem. Quem tiver com a postila vai ver que não tem erro. Ó. Ela já está toda marcada, essa sombra. Tudo marcadinha. Está vendo aqui? As sombras tudo marcadas. Está vendo, gente? Quem quiser essa postila de rosas realista para iniciante, não esquece de chamar no zap de cima ou no de baixo. Olha ele. Se você ver que a sombra ficou um pouquinho apagada, você volta, ó. E dá aquela retocada. Olha aí. Tá? E essa aqui? Também sombra aqui por trás, né? Para separar dessa parte da frente. Tá bom? E a gente está já terminando aí essa rosa. Eu dou aquela esfumadinha. Se você quiser virar, ó. Essa pétala está viradinha aqui, né? Você vê, gente? Dá, ó. No meio dela. Quase no meio, ó. Está vendo? Esses truquezinhos. Estão gostando, gente? Dá, ó. Está bem explicadinha. E agora eu pego luz. Luz, né? E eu venho onde eu não botei sombra, ó. Eu venho com a luz. Vem na ponta. Aqui mais na pontinha, né, gente? Para separar da sombra de baixo. Entenderam? A luz sempre ela vai vir assim. Sempre ao contrário. Aqui onde não tem, a gente vem com luz. Por quê? Porque essas aqui são beiradinhas, são aurelinhas, tá? Essas pétalas são beiralzinhas, ó. Então, elas têm luz, ó. Está vendo? No meio dela, gente. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Olha lá. Vem aqui esfumando, ó. Está vendo? Aqui onde não tem sombra, aonde não tem sombra, gente. Você vem, ó, com a luz. E vem sempre dando essa mesclada. Fazendo a união, né? Para a pétala ficar com volume, com vida. Ó. Vamos lá. Essa aqui. Ó, gente. Se não tem sombra, você vem só. Se quiser envergar ela aqui, ainda dá, tá? Ó. Deixa sempre essas beiralzinhas por último, gente. Sempre. Depois você volta só caprichando neles. Ó. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos lá finalizar ela aqui, gente. Tá? Pego aqui o flamingo, venho nessas pétalas aqui agora, ó. Preenchei ela, essa aqui. Separo o pezinho da pétala. Pincel pequeno, porque a área está bem menor agora. Por isso que eu troquei para um pincel menor. Ó. Pinta de duas em duas. Cuidado, não vai com muita pressa, ó. E aí você vem pincel pequeno, coloca as sombras, tá? Sombra do pé da pétala, para separar a pétala de cima da pétala de baixo. Certo? Não é difícil, gente. É porque são, é muito coisinha que você tem de pintar, tá? Mas não é difícil, principalmente com a apostila. Ajuda muito, ó. Separando a parte de baixo da parte de cima. pegou aí a luz, ó, vamos lá. E aí eu já vou aqui, depois eu coloco a luz, ó. Venho aqui, ó. Flamingo, né? Venho preenchendo aqui, ó. Preenchendo essas aqui. já, já vou botar o brilho seco. Pronto? Luz. Não, sombra, perdão. Primeiro a sombra, a luz é depois, ó. Separando aqui os elementos, a sombra é o que separa o que está por trás, né? do que está na frente, ó. Sombra aqui para separar essas pétalazinhas de trás. Pincelzinho bem pequenininho, ó, aqui a boca, ó. Vou pegar até um pincel. Não, faz com esse mesmo, mas você pode pegar um menor, gente. Olha lá. Aí eu pego aqui, luz. Eita, gente, eu esqueci dessa, né? Esqueci de passar aqui nesse bico, ó. Vocês nem me lembraram. Ó. Vendo aqui nesse bico para separar da sombra que está embaixo. Eu acabei esquecendo, E aqui, gente, porque ela é uma aurelinha. Quando for a aurelinha, você vai ver que a sombra dela, ó, tá vendo? Já que tem sombra aqui, a luz dela é diferente. Ó. Porque já tem sombra aqui na ponta, então a luz vem aqui mais abaixo. Olha lá. Fazendo oposição à sombra. Onde está a sombra não vai luz. Entenderam? E já já eu vou para o zap, tá, gente? Responder vocês. Eu sei que vocês vão amar essa apostila. E estão ansiosos para pintar. Ó. luz. Não saiam ainda, tá, gente? Tem brilho seco ainda de muita coisa. Pontinha das pétalas, né? Aquela luz porque ela não tem sombra na ponta. Olha aí, gente. Nossa rosa. Agora, pessoal, se você quiser retocar, fazer um retoque, é sempre bom, tá bom? Retoca de luz, tá certo? Deixa eu tirar aqui agora esse papel para vocês verem ela aí toda, essa belezura cansativa, né, gente? Ó, pessoal, agora você ainda pode retocar o sombra, retocar a sombra e pode retocar a luz. Eu, eu particularmente, como é que aula, eu vou ensinar vocês agora, tampo as tintas com um brilhinho seco, tá bom? Pego aqui, tampo essas cores, aonde, gente? Nessas pétalas mais volumosa, ó, aqui, é bom você pegar a isquinha do branco, quando ela estiver seca assim, tá seca, pega aqui, tira o excesso, tira o excesso, pode tirar no dedo, ó, o excesso da tinta branca, ó, e aí você vem nas partes mais gordinhas, que você quer mais dar uma envergadura, ó, tá certo? aí você vem aqui, ó, dá esse toque de branco, seco, branquinho seco, ó, tira o excesso, no dedo, ó, quer dar esse brilhinho seco, aquele brilho que você vê nas rosas, é isso aqui, ó, um branquinho seco, ó, você pode até deixar mais branco, por exemplo, quero deixar aqui mais branco, ó, pontinho de brilho, mais brilho ainda, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, quero deixar brilhoso, deixa aí um pouquinho do branco nas algumas partes, ó, vou deixar aqui um pouquinho, tá vendo? Um brilho, isso se chama brilho seco, essa parte gordinha aqui, que eu deixei gordinha, só, ó, aqui, vamos deixar isso aqui mais gordinho, então você vê, cuidado pra não colocar demais, tá? Tudo demais, vira exagero, ó, pode botar aqui nessas bico, né, vamos colocar um pouquinho nessa pétala, ó, cuidado, tem que estar seco, ó, gente, aprenderam aí o brilho seco, vamos botar um pouquinho também aqui, são técnicas aí bem pertinentes, né, gente, ó, cansei, agora eu vou descansar, espero que vocês tenham gostado, tá, gente, Deus abençoe aí a todos, vou baixar o vídeo também pra jogar lá no YouTube pra quem perdeu a aula, que quiser assistir demais, tá bom? Deus abençoe aí a todos, é, vou responder vocês lá no Zap, que foi adquirir a apostila, fiquem todos na santa paz de Deus.